Fala galera, tudo bom? Pinch aqui, tô no Zuki e tô no Arrum que eu adorei Vocês já devem saber, nossa querida, observem uma coisa logo aqui de cara, idioma português, português Brasil, certo? A indiana não tem, é só inglês e chinês, então aqui você vai ter idioma português Brasil Android 7.1.1 e é a Ressurrection Remix, feita pelo David, beleza? O que que não funciona aqui? O U-Touch funciona? O U-Touch funciona, mas ele funciona de um jeito diferente Que eu vou explicar, ao invés de você passar o dedo, né, pra alternar entre aplicativos Quando você passa o dedo, ele mostra a gaveta, né, aqui ó, de alternar Se você passar o dedo de novo, aí ele vai pro que você tava A diferença é essa, certo? Ah, Pinch, o que que não tá funcionando aqui? Tá funcionando tudo, galera Tá boa o Arrum? Na minha opinião, tá É... tá um Arrum rápida Vamos ver a questão do gerenciamento de RAM Que me parece que, a depender da quantidade de aplicativos, ele começa a fechar Mas é uma quantidade consideravelmente alta, pelo que eu testei aqui Vou mostrar pra vocês, beleza? Então a gaveta de aplicativos padrão Android 7, né, que fica aqui E você joga o que você quiser aqui também na tela inicial E a gaveta tá aqui, certo? E vamos lá, aplicativos primeiro De sistema padrão Vamos botar aqui na... pode ser o Terra mesmo Vou botar o Globo aqui só pra gente mudar Não ficar uma que possa estar já pré-carregada Vamos deixar aqui na tela do Felipe Melo É... que mais de sistema temos aqui Vamos botar aqui uma calculadora Pronto E vamos abrindo os outros Ah, calendário Pronto Vamos abrindo aqui os que não são de sistema Vão vendo aí Ah, apertei sem querer, ó galera Alguma coisa aqui Deixa eu sair Pronto Vão vendo aí a velocidade do ZUKZ2 na ROM Ressurrection Remix Por que que você tá apertando o botão Pinch? Porque se eu tocar ele volta Entendeu? Esse aqui é um aplicativo que, por exemplo, eu achei que ele recarregou Eu vou deixar aqui O que é isso? Minha nossa senhora Vamos lá, deixa aí É... Instagram Deixa aqui Netflix Instagram e Fidler Eu achei que foram os aplicativos que recarregaram Se não me engano, viu? Vou baixar aqui um pouquinho É... Pinterest Vamos abaixar aqui um pouquinho o Pinterest E deixar nesse boneco Que é bem fácil de saber se tava nele ou não Twitter Puxa pra cima Atualização YouTube Nuno, quero minha comissão Viu? Todo vídeo meu Eu mostro um vídeo seu Qualquer dia o Nuno vai aparecer, né? E vai me falar Que tá oferecendo uma graninha aí Quem sabe Spotify Tá aí Alternância Vamos lá agora, né? E se tem alguma coisa que Ele tirou da memória Vamos começar lá pelo telefone Aqui, mensagens Calculadora Aparelho rápido, né galera? Assim Pelo valor dele Eu tô bastante contente Assim É um aparelho Que oferece um desempenho Muito satisfatório E baratinho, né? E eu vou fazer uma análise, claro É... Completa dele Mas eu tô mostrando aqui pra vocês A real Sempre mostro a real dos aparelhos, né? É... Você... Por exemplo Às vezes você paga aí mais caro Em um... Em um aparelho Mas ele não tem um... Opa Não tem um sistema Bem feito, né? Bem otimizado Ou não tem ROMs Aí já foi, ó Foi tudo Tudo na memória Tá vendo, galera? Não foi recarregado nada aí Então O ZUK Z2 Na Ressurrection Remix Pra mim É... Até pra quem for vender O aparelho É a ROM ideal De você mandar Porque Quem compra aparelho hoje No Brasil Tem muitos aí Que não tem o Android 7 ainda Tudo no Android 6.0 Nem sabe se vai receber atualização E a pessoa tá feliz Se você entrega um aparelho desse aí Português Brasil Esse desempenho Android 7.1.1 Mesmo que a pessoa não saiba passar ROMs Ela consegue ficar um ano Um ano e meio aí Usando o Android 7 Se ela aprender a passar ROMs Aí melhor ainda Tá bom? Então tá aí Ressurrection Remix Pro querido ZUK Aparelho bom esse, viu galera? Bom mesmo É... Achei um pouquinho chato A parte do desbloqueio do bootloader Mas o problema na verdade É o servidor da Lenovo Não é nem a velocidade Você desbloqueia no mesmo dia Na mesma hora se você quiser É relativamente fácil também Se você seguir tutoriais Valeu? Um abração Por hoje é só Tchau Obrigado.